Oi gente, aqui é a Fê e hoje eu quero mostrar pra vocês o que é um nail patch. Eu recentemente descobri que minha unha do dedão tá quebrada, não sei se vocês vão conseguir ver. Dá pra ver? Branca, tomara que dê pra ver. Ela tá quebrada bem aqui, gente, no meio do dedo. Então assim, né? Não é uma coisa que dá pra gente simplesmente cortar ou lixar, enfim. E ela quebrou mesmo, não é rachado, não. E aí o que a gente faz? A gente faz um nail patch. O que é um nail patch? Você basicamente vai colocar um pedacinho de papel e colar e fazer como se fosse um pequeno retalho em cima que vai segurar a unha no lugar pra ela não quebrar mais e não machucar o seu dedo até ela ficar grande o suficiente pra você poder cortar ou dar um jeito nela. O que você vai precisar? Super bonder ou cola pra unha postiça. Mas eu nunca usei cola de unha postiça pra fazer o nail patch. Mas as pessoas que eu vi que usaram disseram que não durava nem um dia, né? E com a super bonder eu sei que dura pelo menos uma semana e fica muito bom. Você vai precisar de um papel, que esse aqui é um guardanapo que eu peguei. Mas o melhor papel que tem pra usar é o do saquinho do chá. Mas você não vai simplesmente jogar fora um chá e desperdizar ele porque você vai fazer a unha, né? Então assim, pode ser papel toalha. Papel toalha geralmente ele tem mais camadas, enfim. Qualquer papel. Até papel higiênico eu já usei pra fazer e funciona do mesmo jeito. A questão é fazer várias camadas. Duas, né? Pelo menos. Uma tesoura pequenininha pra você conseguir cortar o papel melhor. Um palitinho pra você conseguir encostar na... Conseguir colocar o papel na unha sem grudar a sua própria unha na outra unha. Porque super bonder é assim, encostou e grudou. E uma lixa pra depois lixar e ele ficar lisinho, não ficar todo estranho, bizarro, esquisito. Então vamos lá. Então aqui está a minha unha quebrada. Né? E o que que eu vou fazer? Pegar o papel e medir mais ou menos qual o tamanho que eu vou usar aqui. Vocês veem que é bem pequenininho. Não vale a pena fazer a unha inteira. Porque primeiro que a super bonder não é a coisa mais saudável do mundo pra se colocar na sua unha, né? Segundo que vai ficar muito estranho. Eu sempre faço só um pedaço grande o suficiente pra segurar aqui a unha no lugar, entendeu? Então vou cortar um pedaço mais ou menos. Deixa eu usar essa ponta aqui. E é mais ou menos como foi. Como é muito pequena a minha unha grande, eu sempre tenho dificuldade, mas... No fim dá certo. Então, ó. Mais ou menos aqui... Vai dar, ó. Tirar. Vai ficar uma curvinha aqui. Acho que vai dar certo. Vou cortar um pouco aqui. Gente, a parte mais difícil é segurar esse papel pequenininho. Juro. Acho que o tamanho das minhas unhas não me ajuda muito. Também, quando a gente faz na câmera, parece que tudo dá errado. Enfim, tenta deixar ele menos pontudo, porque as pontas são a parte que desprega, sabe? E aí, começa a soltar. E você não quer isso, né? Agora, vai precisar do palitinho e da cola. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui na câmera pra vocês verem. Vou colocar uma gotinha aqui. E espalhar um pouco, mais ou menos, aonde o papel vai pegar. Aí, a gente tenta colocar o papel da melhor forma possível. O que seria desse lado? Tem que ser rapidinho, porque essa cola seca, né? E aí, você vai colocar mais cola pra ele colar onde precisar. E agora, o palitinho. Tá vendo? Onde não ficou transparente é porque não tem cola. Fechou por cima, porque o papel, então, absorve, né? E aqui, você vai tentar colar sem deixar o palitinho ficar preso. Então, não pode segurar muito tempo no lugar. Então, aqui tá feito seu nail patch. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma camada, porque esse papel é muito fininho. Então, é só repetir a mesma coisa. Eu vou cortar um papel. Ai. Tá vendo? Tem que tomar cuidado, porque se grudar no dedo, já era. A pele é o que mais gruda em super bom dedo. Não sei por quê. Então, agora a gente vai deixar secar, antes da gente vir com a lixa pra deixar ele mais lisinho. Então, agora a gente vai pegar o lado mais grosso da lixa, tá? E aí, ele já tá seco e seca bem rapidinho, gente. Mas ele fica bem pontudo, assim, ó. Enfim, acho que não dá pra ver na câmera. Mas e o que a gente vai fazer? A gente vai realmente lixar por cima. Cuidado pra não lixar muito sua unha, porque estraga a unha. E aí, ele gruda um pouco aqui do lado também. E a gente tenta dar uma lixada nessa parte que gruda. E aí, com cuidado, a gente vai lixando. E aí, você pode passar no dedo pra ver como você acha que você prefere. Tenho que arrumar minhas unhas, cabelo e tudo mais hoje, porque amanhã é a minha colação de grau. Yay! Então, ó. Não dá pra ver, né? Mas dá pra sentir que agora ela tá bem mais lisinha. E esse extra que ficou aqui, a gente lixa ele. Pronto, e aqui está o seu nail patch. Sua unha agora, ela tá protegida, ela não vai quebrar. Deve durar mais ou menos uma semana, assim, antes de ele começar a soltar. Não fica muito cutucando ele, porque senão ele solta mesmo, tá? Mas... É isso. Agora você pode passar a base e o esmalte normal, que não vai dar problema. E você vai poder deixar a sua unha crescer o suficiente pra você poder dar um jeito nela melhor. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido ver direitinho como é que funciona. E que vocês tenham achado interessante. Se você tentar, deixa um comentário aí embaixo, me dizendo. Ou lá no Facebook, posta uma foto pra ver se funcionou ou não. Se vocês acharam muito complicado. E espero que tenha realmente ajudado vocês, porque foi uma técnica que, quando eu descobri, me ajudou muito. Porque quando você tem unhas grandes, a tristeza é muito grande no seu coração quando elas quebram. Então, pelo menos eu vou poder deixar ela crescer. E às vezes, crescendo o suficiente, eu consigo só lixar, já que ela é pontuda. E continuar com minha unha não tão curta, porque unhas curtas me deixam muito triste. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. E também me seguir lá no Facebook, Twitter, Instagram, essas coisas. Que eu vou deixar os links todos na descrição aí embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem vídeo sobre alguma outra coisa, é só deixar um comentário aí embaixo também ou lá no Facebook. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.